A 7h20 agora, uma situação complicada, envolve um homem que teria problemas por ser acumulador. Vizinhos do idoso relatam que animais e pragas, como ratos, estão invadindo as casas do bairro Empinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. E quando eu falo acumulador, existe até o nome pra isso, é síndrome de São Diógenes. É, os tais dos acumuladores. Quando eu falo que tem muita coisa no local, é impressionante, gente, a quantidade. Veja. Se você me passar na televisão, qualquer coisa, eu vou te procurar se eu tiver, cara. O idoso que tenta nos intimidar virou um transtorno para a vizinhança. Os moradores dizem que ele é um acumulador e vive junto com cachorros em meio a toda essa sujeira. Não tem que aguentar. Muito rato. É rato, rato, rato. Quando é à noite, a gente sai aqui na frente e tá aquele monte de rato saindo. Vai direto pro mercado. Essas imagens foram feitas pelo Rafael. O rato sai do porta-malas do carro que está parado em frente à casa do Seu João. Isso mostrando um rato só, mas se deixasse uma câmera rolando ali, com certeza ia pegar muito mais, muito mais. Mas aqui entra a questão de higiene, a saúde e tudo mais, que a gente corre um certo perigo, né? Fizemos estas imagens com um celular. A parte de trás do terreno do Seu João está tomada pelos entulhos. Os moradores contam que em 2019, funcionários da Prefeitura de Pinhais fizeram uma limpeza no lote. Eles tiraram 47 caminhões de lixo daqui. Dois anos depois, as montanhas estão de volta. Fizemos a limpa que ficou só o terreno ali vago, né? Mas aí, durante esse tempo tudo, ele encheu de novo ali, né? Essas imagens mostram os entulhos dentro do terreno, mas alguns objetos estão na calçada. Nós estamos numa casa ao lado do terreno do Seu João e aqui a alternativa que a moradora encontrou para impedir que os ratos entrem foi essa. Ela teve que colocar uma porta nova, toda fechada, porque senão os animais, ó, vão parar lá dentro. Os ratos estão invadindo as casas já, eles invadem pelo forro. Com o peso do rato no forro de PVC, o alçapão do forro cedeu e o rato caiu em cima da cama. Mas é um rato muito grande mesmo. Imagine você na sua casa e ter que passar por isso, assim, não está dando mais para aguentar, porque é muita coisa e muito... Todo mundo está preocupado em pegar uma doença.